Eu tenho estudado já nos últimos 10 anos sobre a ayahuasca, principalmente, o potencial terapêutico na depressão. Esse estudo que a gente fez aqui, ele foi o primeiro a testar uma substância psicodélica para uma condição como a depressão resistente ao tratamento. Foi o primeiro no mundo. A ayahuasca é uma bebida da Amazônia, utilizada por populações dessa região em rituais, tanto em rituais de cura, como rituais de caça. E desde os anos 30, com a expansão da borracha, foram criadas religiões cristãs que usam a ayahuasca como sacramento, que misturam elementos da cultura indígena com elementos do cristianismo e com elementos de algumas religiões de matrizes africanas também. A maneira mais conhecida que a gente tem da ayahuasca é feita a partir da mistura de duas plantas, que são as folhas da chacrona com um cipó, que é chamado de mariri ou jagube. Essas duas plantas são fervidas em muitas horas, até que se obtém um líquido marrom, amarronzado, que tem um sabor muito peculiar, meio amargo, meio azedo, meio gosto de terra, e que tem propriedades psicoativas. Uma vez que um indivíduo bebe ayahuasca, no geral ele vai apresentar uma série de alterações na maneira como ele percebe o mundo, teve relatos de pessoas que frequentavam essas religiões e que melhoravam os sintomas de depressão e ansiedade. A depressão é uma doença que atinge pelo menos 300 milhões de pessoas no mundo inteiro. É uma das maiores causas de incapacitação para o trabalho. Os efeitos da pandemia na saúde mental já têm muitos trabalhos mostrando como aumentou o número de pacientes com queixas de ansiedade e depressão. Depressão é um transtorno mental que a gente não sabe exatamente as causas. Então atualmente a gente tem basicamente duas vias de tratamento para depressão. Farmacológica ou psicoterapia, que podem ser associadas ou não. Todo mundo pode ser tratado com esses remédios, mas 30% aproximadamente dos pacientes eles são o que a gente chama de pacientes resistentes ao tratamento. Então pessoas que tomam pelo menos dois antidepressivos em doses adequadas e pelo tempo adequado e que não melhoram. 100 milhões de pessoas não conseguem melhorar com os tratamentos que a gente tem atualmente. Se a gente olhar para esses pacientes que não respondem, é importante que a gente tenha tratamentos alternativos. Então é aí um ponto que a gente chega na pesquisa com a Ayahuasca e com outros psicodélicos. Daí veio então a ideia de a gente testar a Ayahuasca dentro do hospital. Que seria essa ideia então de tentar separar o que é o contexto religioso ou ritualístico da substância em si, mais no aspecto farmacológico. Quando você está fazendo parte de uma comunidade, que você faz parte de algum grupo, de uma religião, você pode apresentar melhoras em transtornos mentais simplesmente por fazer parte de um grupo. Eu trabalho com o professor Draulio Barros de Araújo. E Draulio, ele era professor da USP de Ribeirão Preto. E em 2006, então eles administraram lá no hospital uma única dose de Ayahuasca. E os resultados foram muito promissores. Então os pacientes apresentaram uma melhora já 40 minutos após a ingestão da Ayahuasca. E essa melhora, ela permaneceu por 21 dias. Foram levantadas aí as primeiras evidências científicas, né, do potencial terapêutico da Ayahuasca. As substâncias, né, principais que compõem a Ayahuasca são a DMT. Essa DMT, ela é considerada um psicodélico clássico. Então o psicodélico clássico é uma classe de substâncias que vão atuar em receptores de serotonina. A serotonina é um neurotransmissor que a gente tem naturalmente no nosso cérebro, que é muito importante na regulação do humor, do sono, do apetite, várias funções cognitivas que a gente tem. Se a gente olhar a molécula da DMT e a molécula da serotonina, a gente vai ver que elas são muito parecidas. Imagina como se fosse uma chave, uma fechadura. Então ele vai se ligar naquele receptor, fazendo o papel da serotonina, mesmo não sendo. Como se fosse uma serotonina extra. Das diversas teorias que tentam explicar a depressão, a gente tem essa teoria monominérgica, que fala sobre esse desbalanço da serotonina e de outros neurotransmissores. Mas vários antidepressivos que a gente tem atualmente, eles atuam nesse mecanismo de serotonina. Eles são também, da mesma forma, agonistas de serotonina. Para você ter uma substância aprovada, como uma medicação, ela vai passar por várias fases. Então tem fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Então a gente pode considerar que esses estudos que foram feitos lá em Ribeirão Preto eram fase 1, em que você quer mais garantir a segurança, testar dose. E uma vez que você sabe, então, que os pacientes vão suportar aquele tratamento, você passa para essa segunda fase, que é a fase em que você vai pegar um grupo de pacientes, vai dividir de maneira aleatória, isso quer dizer randomizado. Então você vai separar, uma parte vai para um grupo que vai receber o tratamento ativo que você quer testar, e o outro vai receber o placebo. Então no nosso caso, o que a gente fez? A gente teve, então, pacientes que iam beber ayahuasca, e outros pacientes que iam beber uma substância que a gente desenvolveu aqui, em parceria com o departamento de farmácia, que ia simular, de certa forma, propriedades da ayahuasca, mas não as propriedades psicoativas. O experimento, ele durou 4 dias. O paciente chegava na terça-feira, fazia uma bateria de exames, consulta com psiquiatra, psicólogo, exame de ressonância magnética funcional, dormiu no laboratório fazendo a polisonografia, no dia seguinte a gente fazia coleta de saliva e de sangue, e administrava a substância, que podia ser ayahuasca ou placebo. Durante essa sessão, o psiquiatra fazia algumas avaliações, depois, no final da tarde, o paciente voltava para casa, no dia seguinte ele retornava e a gente refazia todos os exames novamente, ele ia para casa, então, na sexta-feira, e a gente pedia para ele voltar com 7 dias, 14 dias, e uma vez por mês até 6 meses. O que a gente observou nesse estudo foi um efeito antidepressivo rápido da ayahuasca. Então, os pacientes, eles apresentaram já uma redução nos sintomas de depressão um dia, após a sessão, e esse resultado, essa redução, ela se manteve por até 7 dias. Eu acho que esse estudo serve mais como uma prova de conceito de que os psicodélicos têm um potencial terapêutico. A ayahuasca é uma planta de poder, é uma substância que as pessoas usam como um sacramento. Então, para você trabalhar com ela, você tem que ter muito respeito. Acho que é um balanço que a gente tem que ter o tempo todo. O uso tradicional foi o que veio antes, é o que está lá. É o que, no fundo, faz com que a gente saiba que a ayahuasca é uma substância segura. Porque se tem 30 mil pessoas bebendo ayahuasca regularmente, e ninguém escuta falar de nenhum problema mais sério associado a essas pessoas, Então, é esse uso que faz com que a gente garanta a segurança. A gente aqui no Brasil tem uma vantagem, até eu diria, com relação a outros países. Aqui a gente tem o uso religioso da ayahuasca regulamentado. E, normalmente, essas religiões, elas são grupos sérios que têm um cuidado com a pessoa. Eu acho que a gente tem um pouco ainda da ideia que o paciente com depressão é aquela pessoa que está lá triste, que não consegue fazer nada. Mas não. A gente aqui via depressão de várias formas. E a forma também como cada pessoa consegue lidar com aquilo ali. Como ela vai fazendo ajustes para conseguir fazer o mínimo que pode e seguir adiante. Eu sou contra a proibição das substâncias psicodélicas ou de outras substâncias. Desde que haja também informação a respeito. Caminham juntos. Acho que as duas coisas. Você liberar também significa você dar condições para a pessoa saber se quer ou não. usar aquilo ali.